E essa é a mídia física de Super Mario 3D All-Store para Nintendo Switch. O jogo não acompanha manual, mas tem essa linda arte aqui, mostrando um pouco dos jogos. E essa é a mídia física do jogo. Super Mario All-Star pode não ser um excelente remake, não mudou tanto em relação aos jogos originais, mas é muito bom poder jogar esses três clássicos no Nintendo Switch. Vale bastante a pena ser jogado.